não tem a graça, não tem o favor de Deus, o que significa isso? Se eu penso assim, olha, eu só vou, eu só vou ganhar isso aqui se eu fizer isso, se você tem esse pensamento que é só pela força do braço que você vai ganhar alguma coisa nesta terra, você está desmerecendo o favor de Deus, porque você vai ver que nem tanto tais pessoas, tem pessoas, tem pessoas que não merecem ter aquilo e recebeu, e talvez você que trabalha muito, muito e não tenha aquilo que queria, aquele que não trabalha, tem, tem coisa que o favor de Deus chega e não dá explicação, nós podemos, nós estamos numa terra como a terra de São Paulo, que tem pessoas que você olha e fala, essa pessoa não trabalha, mas ela come do bolo melhor, ela tem aquilo que às vezes você não teria, eu não quero ir para o mérito com o que aquela pessoa conseguiu, mas quando as coisas chegam e não tem explicação, é o favor de Deus chegando, é o favor de Deus, a graça de Deus, e aí muitas das vezes dá confusão na mente humana, porque tem pessoas que dizem que são filhas de Deus, e elas não dão possibilidade a Deus agir, elas acham que as coisas só vão acontecer se elas fizerem, e isso é viver pela lei, porque se você, tudo, tudo o que você quiser, for somente do teu mérito, da força do teu braço, Deus não é o seu pai, queridos, se nós fôssemos pagar o oxigênio que nós respiramos aqui, nós não conseguiremos, a pessoa só vai dar valor a respeito do oxigênio um dia, que ela tem uma parada, uma parada cardíaca, não tem como respirar, e ela vai no hospital, e chega lá, a pessoa fala, olha, o hidrogênio, o oxigênio é esse valor, é X, a pessoa vai começar a dar valor, por quê? Então tem coisa que nós não merecemos, mas Deus fornece a nós, o ar que nós estamos respirando aqui, é um favor, é um favor de Deus, é uma graça multiplicada, e imagine só se eu penso o seguinte, eu só vou ter isso, se eu trabalhar, eu só vou ter isso, se eu ter conhecimento próprio, se eu ter capacidade, você está abandonando o que Deus pode fazer, porque Deus, ele pega o improvável, Deus pega aquele que não tem possibilidade, e coloca ele nas alturas, se é a vontade dele, nós vamos ver pessoas que não tinham nada a ver, e Deus vai, e trata, pega, e leva para os altos, então a primeira coisa que você tem, que tem entendimento, que você pode fazer o que ele vai fazer, mas o que Deus vai fazer? Deus vai imprimir as coisas dele na tua mente, Deus vai imprimir as coisas dele em seu coração, ele vai escrever, tudo aquilo que é da parte dele, dentro de você, e aí você vai reconhecer que ele é o seu Deus, então repita comigo, certas coisas, eu não preciso fazer, porque é Deus que vai fazer, nós acabamos de ler um versículo, logo pela manhã, aqui no início, que não é por força nem por violência, mas é pelo agir de Deus, não é por força nem por violência, mas é pelo agir de Deus, tem coisa que você não vai conseguir fazer, mas quando você buscar a Deus, conhecer a Deus, mergulhar em Deus, mergulhar em Deus, a coisa vai chegar, eu estava há dois meses esperando uma bênção, e as pessoas falam, para conseguir essa bênção, é de seis a oito meses, eu decidi, um dia, para falar com o pai, e agradecer por aquilo, passaram duas horas, eu recebi, eu recebi, a comprovonça daquela bênção que estava liberada, então, eu falo, meu Deus, como há um segredinho tão simples, quando você trata a diferença, de Deus para o pai, como tem sido o seu tratado, você chama Deus ou o pai? Há uma diferença, tem pessoas que tratam Deus, meu Deus!